Fala galera, estamos aqui na última ilha para um incrível evento ao qual nós teremos fantasmas E acabou de passar um galinimos aqui já flutuando, então vocês vão ver como é que vai ser sinistra coisa Olha ele lá, ó E bom, a gente tá aqui agora se preparando, ainda tá chegando alguns herbívoros e logo logo iremos iniciar E como eu falei antes, teremos aí os fantasmas carnívoros que irão atacar a gente e a gente vai tentar sobreviver Será que iremos conseguir? Tem um dilinho aqui, ó Opa, será que é... sumiu Aí, ó, já tivemos o contato do primeiro fantasma Você quer dizer que tem um fantasma atrás de mim? Lembrando que vai ter o link aí para a última ilha na descrição para você entrar no Discord e participar de outros eventos também Valeu Parece que os trikes já estão ligando os motores aqui, ó Eita, nossa, evento iniciado Vambora Vamos lá Como tem fantasmas aqui, então a gente pode ser atacado de qualquer lado do nada Então eu já vou tomar aqui a lateral Já vou ficar bem no cantinho aqui, ó Pronto Também não vou correr, né, para guardar um pouquinho aqui da estamina, não ficar cansado E eles começaram a correr do nada, só porque eu falei que eu não queria correr Aí, ó, estão tomando água aqui Vou chegar e tomar uma aguinha também Olhando em volta aqui, tem uns triceratops Ih, rapaz, sou um dos últimos aqui Vou ficar junto com essa galera, né Vamos dar uma leve corrida Aí, pronto Estamos com a galera de trike aqui, ó Nós e os mano Saca só o estilo Ó, começaram a atravessar ali, ó Eita Acho que é para cá, hein Vamos passar, então Vambora Nadando aí bem de boa Pronto Conseguimos cruzar aqui Tem um galimimos lá na ilha Ó, deram um grito já Ih, rapaz Estou sentindo aí que os fantasmas estão se aproximando Olha só Eles podem aparecer a qualquer momento Já vamos atravessar para o outro lado também, então Vamos lá Já aproveitar E tentar chegar naquela onde o galimimos está E aí descansar pelo menos um pouquinho Acabamos de entrar aqui no desfiladeiro Eu fiquei meio para trás aqui, peraí Ah, valeu aí, Teresina Voltou para me buscar Ó, tem alguns que foram lá para o outro lado Começaram a gritar agora Está chovendo O que deixa mais sinistra a coisa E eu vou ficar bem no cantinho aqui Perto do rio Porque pelo menos a gente não sofre um ataque lateral, né Vindo daqui Só vamos sofrer pela retaguarda Ou aqui pelo lado E falando pela retaguarda Tem um trike e um anquilosauro lá atrás, ó Tadinho deles Eu consigo Ô, moço Opa Estou escutando o grito de Dilophosaurus aqui para cima Eita, nossa Eu acho que vai começar Acho que eu vou atravessar até para o outro lado ali, ó Eu ouvi desse lado, então passamos para o outro Sou bobo nem nada, rapá Aí, ó Passando para cá Ih, rapaz Na verdade, acho que foi uma péssima ideia Acho que foi uma ideia horrível Porque eu estou nadando muito lerdo A noite cai E os carnívoros vêm junto Eita, nossa Do nada ficou de noite aqui Ih, rapaz Vou ter que ligar a Night Vision agora Ô, louco E eu estou sozinho desse outro lado Foi uma péssima ideia Não deveria ter feito isso Estou escutando agora aqui para o lado Dilophosaurus Acho que ele está atacando a manada já E eu estou aqui do outro E eu estou aqui do outro lado, velho Ó, estou ouvindo o grito de Teresina agora Ó, passou um Galimimus agora Eita, nossa, o Dilok Ó, me deu cabeçada Ó, acertei Toma Acertei Sumiu Sumiu Ele foi e mordeu o Galimimus e desapareceu Eita, nossa Quase eliminei Quase eliminei o fantasma E deu para ver a manada ali de relance agora Do outro lado Perfeito Aí, ó Vamos seguindo por aqui E caso a gente sofrer um ataque A gente revida Ó, o Dilu de novo aqui, ó Toma Acertei Ah Eliminei Aí, ó Já era, fantasma Toma essa Fica aí para trás agora Virar carcaça Se bem que eles são fantasmas, né Eles podem retornar a qualquer momento Não faz sentido nenhum Pensando bem Não tem nada a ver Eu vou voltar aqui, ó Estou atravessando agora Porque eu acho Ui Nossa, que susto Ah, sumiu Do nada, velho O Giganotossauro Eu vi alguma coisa flutuando ali Tá, agora eu não sei se foi uma boa ideia voltar Eu deveria ter ficado do outro Ai, os strike estão aqui, ó Que maravilha Nossa, muito bom Aí, consegui Beleza Aí, mandar amizade Aê Caraca, consegui chegar aqui, ó Acho que eles estão cansados Então vão aproveitar, né E deitar aqui também Tem um Kilosauro que está aqui comigo Vou mandar amizade para ele Aí, pronto Calma aí, galerinha Acabei de voltar de lá Mó terror Foi atacado por Gilo Fantasma Apareceu um Giga agora Do nada Tá tensa a coisa Não me diga Vamos lá, vamos lá Tá bom Nós podemos ficar muito para trás O pessoal está esperando aqui, ó Ó Ó, cara Nossa, tomei Tomei uma rabada O cara não sumiu Tomei uma rabada aqui do Anki Calma aí, Anki Amizade aí Não sei porque aqueles strike estavam ali para trás Acho que eu vou esperar eles um pouco Vamos ver Se eles não acordarem A gente segue em frente Devem estar perplexos Em frente Infelizmente Aqueles dois triceratops Eu acho que eles não vão seguir mais a gente Ficaram para trás mesmo Só está eu e um Anki aqui A gente está bem para trás da manada Deixa eu até dar uma olhada Opa Escutei algo aqui atrás Minha nossa A gente está sendo seguido demais por esses bichos Os fantasmas não gostam da gente Mas enfim A manada deve estar bem lá à frente Eu não estou enxergando direito Estou vendo só um Diablo daqui Mas Vai ficar eu e o Anki aqui por enquanto Estou ouvindo Sério Parece que tem um aqui do lado Não é o Anquilosauro Ó Aqui ó Toma Peguei Ah Quase acertei esse Carnotauro Ah Passou muito perto Ele ia tomar uma chifrada linda Ele ia tomar uma chifrada linda Ó Derrubada aqui Será que tem um aqui ó Ué Estou vendo nada Aqui o Diablo Mandei amizade para ele Aí Fica junto Estamos indo bem por enquanto Ó Passou um rabo aqui ó Ó o bicho Toma Ó o pisão Ah quase Aí tomou Aí ele está vindo para cá Aí ó Dando mais umas cabeçadas Sumiu Eita nossa Vamos aproveitar Que aqui só tem a frente e atrás E vamos deitar Pronto Dei uma deitada aqui Vamos ver como é que eu estou 6,2 de Bleed Eu acabei me levantando aqui Porque Eu vou ficar muito para trás da manada E os caras não me esperaram Então eu vou tentar alcançar um pouquinho eles aqui né Pelo menos o Bleed já desceu bastante Acho até que está Deixa eu ver 8,4 O que? Aumentou o Bleed Eu tomei uma mordida aqui sem ver Acho que eu tomei uma mordida sem ver galera Porque na verdade estava uns 4,2 Realmente são fantasmas né Para atacar sem a gente enxergar É isso é uma piada bem gostosa Vou rir de ti Ó o Alossauro aqui ó Cruzando ali correndo Está gritando aí no menino Agora eu estou com quanto? Deixa eu ver Agora eu estou com 6 Tá, diminuiu um pouco Realmente eu devo ter tomado uma mordida ali sem enxergar Vamos dar uma corrida aqui Total, vou ter que deitar de novo Então a gente já recupera Vou tentar alcançar a manada Ó o Alossauro aqui ó Toma 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 Ah, quase eliminei Ele sumiu bem na hora Ah, quase Passou perto velho Passou perto Vamos continuar correndo aqui ó Tentar chegar na galera É para cá Eu espero Estou vendo pegada pelo menos Bastante Ó, aqui na frente tem um diablinho eu acho Escutei ele Eu só vou correr mais um pouco agora Ó Ele apareceu e sumiu Eu vi Apareceu um bicho Não sei o que que era Ó o Alossauro ali de novo Ó o Alossauro ali Tomou Tomou Sumiu Ah, pelo menos eu cheguei aqui nos Triceratops E eu estou com 1,8 Ok Aí ó Estou sarado agora Eu ainda estou meio machucado Eita, nossa Ó o bicho Do nada Toma, eliminei Aí, pronto Do nada Velho Eu parecia um Alossauro Caraca Do nada Eu ia falar que eu estava meio machucado Mas estava bem né Agora Estou com um bleed de novo Vamos dar uma acelerada aqui Ficar mais próximo aqui dos Triceratops Ó, passou um Galimimus correndo Beleza Vamos ficar de olho agora A gente está machucado Pode ser que a gente seja um alvo deles Ficar mais para o ladinho aqui Não quero dar uma cabeçada no nosso brother Tá, pelo menos a gente está atrás da manada Conseguimos alcançá-los Então Dá para a gente se proteger aqui melhor A gente não vai ficar sozinho no caso Ó, tem um track aqui do meu lado Aí Acho que está beleza, galera Dá para Eita, nossa Tirou o Alossauro Ó, tirou o Alossauro aqui Ó, tirou o Alossauro Ah, não Ah, não Ele quebrou minha perna Ah, agora já era Já era Estou dando cabeçada Ó a cabeçada Aí, tomou Nossa 21, velho Ô, bicho O cara apareceu atrás de novo e me eliminou Velho Que susto que eu tomei Eu achei que ele ia atacar e sumir, né Beleza, ou eliminar ele no caso Mas ele apareceu bem atrás de novo e me eliminou Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Realmente Lutar contra fantasmas É difícil Mas valeu a todos Muito obrigado Não esqueça aí de entrar na Última Ilha Que está na descrição Esse evento foi iradíssimo Foi muito massa E eu também, claro Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos Fui Até mais Tchau Tchau